Viga o mantem na putaria, elas tão ficando pra frente Mantem na putaria, elas tão ficando pra frente No baile da Brasília tem gente querendo gente No baile da Brasília tem gente querendo gente Faz o sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certa de ir pra base Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ele é certo de ir pra baixo Segura a chave, segura a chave De estranque em bica, dentro que o curu come bastão Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nós gato com a novinha Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nós gato com a novinha Aí sim, que começa os trabalhos Mais um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ele é certo de ir pra baixo Diga, mantém na putaria, elas tão ficando pra frente Mantém na putaria, elas tão ficando pra frente Do baile da Brasília tem gente querendo gente Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ele é certo de ir pra baixo Mas faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ele é certo de ir pra baixo Segura a chave, segura a chave De estranque em bica, dentro que o curu come bastão Aí sim que começa os trabalhos Mais um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo E aí